E esse encontro, Maurício Matar e Guilherme Fontes, que resolveram recriar uma das cenas clássicas da novela A Viagem, onde Alexandre, personagem de Guilherme, se aproxima de Theo, personagem de Matar, para jogar toda a sua energia ruim pra cima dele. Na legenda da foto, Matar até brincou. O Alexandre azucrinando o juízo do Theo. Risos. E esse encontro, Matar até brincou.